Quem que é? O 3? Pô, o 3 é bem pra caralho. Jogou muito. Eu acho que foi o Magrinho, não? Foi. Jogou muito, jogou muito, tio. Tá jogando teclado, filhão? Aí, Magrinho. Magrinho. Ele não me ouviu, não. Mas é isso aí. Fala aí, galera. Beleza? Rascunha aqui na área. Bora pra mais um vídeo. Pub de PS4. Véi, eu tô indignado, véi. Eu tô indignado. Puta que pariu. O cara... Como que o cara não morreu, véi? Pode ser. Aqui, vou te falar... Que mapa ruim isso aqui, bicho. Esse mapa é um cabronco, véi. Não. Agora eu tô gostando dele porque tem aquela Winchester lá e ele é burro pra caralho. Ei. Alguém tava na minha câmera na hora que eu tava atirando no cara lá? Eu fiquei... Rapaz, eu vi um que mirou bem pra caralho no cara atrás da árvore. É você? Não, acho que não. Eu tava... Esse que eu falei foi pro que eu morri. Eu morri pra... Não, eu morri pro das costas. Porque esse que eu atirei, mano, não tem base. Foi o que tava de preto, que o outro, mano, matou. Ele ainda deu muito tiro nele ainda, foi. Ele deu muito tiro nele ainda e o cara quase não caiu ainda. Ele tinha dado muito tiro nele, cara, véi. Muito, muito. E aí, vamos cair pra onde? Vamos, sei lá, deixa eu ver aqui. É o Pozo. Ô, abaixa o microfone, ele tá ótimo demais, véi. O meu? O de quem? É. O amarelo. Ah, beleza. Melhorou? Como é que é o nome do seu canal e eu? Amarelo. Rascunho, gamer. Ô, você já foi nessa mina do Suki? Ah, é fome? Marca aí, rapaziada. Ah, sim. Vocês estão querendo pular pra lá, pra baixo, lá? Mas não vai chegar, não. Não, não. Eu nem sei onde não vai pular, não, mano. Vai, e aí. E aí, e aí, e aí, minha garrafa, e aí? Bora, empala, empala, empala. É minha garrafa, desgraça. Empala. Empala. É aposado. Empala lá no canto, lá. Beleza. Pode pegar água pra você, né? Os leones, é muita... Não! Eu deixei a água congelando três, gelado pra eu tomar água geladinha. Os cavalos pegam a minha água. Que se foda! Não tem mais água lá, não? Vou botar a dengue aqui nas águas aqui com a dengue, eu quero ver se é bebê. Não, amor. É só se passar a liga assim, ó, babá na... A liga eu vou passar na cabeça da pica, nessa porra. Tu é do Maranhão? Maranhão. Não. Mas que porra é essa? Nossa, tá de cara. Não é? Não, e por que que o meu... Caralho, eu acho que eu pulei mal pra caralho. Que bom que eu tô me sentando. Cinco caras aqui. Dentro, você tá mais perto aí, ó. Vou matar esse aqui, ó. Ficou pra trás. Esse cara vai cair mais... Esse cara vai cair perto desse aí. Um. Um. Tem arma aí, tem arma aí. Amarelo. Rapaz, peguei uma doze aqui, tô enrolado. Não, se você der conta de vir pra cá, topo. Porque aqui vai seguir, a gente tem que achar uma arma primeiro. Ah, então demorou. Vai ser de um Anchester mesmo. Cara, tô fudido aqui, cara. Não tem nada. Deixa eu ver aqui. Tem arma já, ó. Peguei aqui mais doze também. Eu tô ouvindo barulho aí. Já começaram a atirar em vocês aí? Foi eu, foi eu. Eu que tiro mesmo. Pegou. Uh, que balaça que eu acertei nele também. Pegou, tombei ele. Boa, FK-2 é boa. FK-2. Vou deixar pra deixar que eu finalizo aqui, pessoal. FK-2 é boa, hein, tio? Aí eu gostei, hein? Para de barulho, para de barulho. Para de barulho, gente. Deixa o cara jogar lá. Ah, velho, tô fazendo isso a escutar, mano. Morreu o Magrin. Magrin morreu? Eita, porra. Oh, oh, oh. Baixa o microfone ainda, tá alto pra caralho ainda. Já melhorado aí, né? Diminuiu um pouco. Que isso? Aleluia. Porra. Rapaz, essa SK-12 é o bicho, hein? As SK-12 é boa, pô. De perto. Porra. Mas eu acertei o cara de longe, doido. Dois pocasso. Não, mas eu dei um anel de Winchester. Isso, sim, sim. Tô chegando aqui, Trident. Como é que eu vou me curar aqui? Tem gente aqui fora? Tem gente aqui fora ou não? Ele tem na minha frente? Puta que pariu, na minha casa. Caralho, não consegui sair aqui. Puta. Acertei uma nele, acertei uma nele. Acertei uma nele aí, o Trident. Vai matar pra matar. Boa. Devei, levei. Devei. 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 Vou franzar de Digo aqui, só pra lá. Não, deu uma nele de Winchester, pô. Ei, tá dentro da casa? Eu finalizei já. Vai que tá mais... Ó, tem car chegando. Fih, aquele outro cabo não presta, não? Não. Ó, o carro chegou aqui, ó, o cabo da JBL, pra eu carregar lá. Grandão? Aham. Agora rapidão, mãe. Você nem sabe. Ah, mas... Isso aqui, tá bom, mãe. Tá bom, tá bom. Você tem que ir lá, vai jogar o mundo. Não. É pai, né, velho. Eu tô sem poucos tomados. Tá, tá bom, tá bom. E humilhei a gente. Tá bom, mãe. Eu vou fazer um pouco. Ô, mãe, me ajuda, mãe. Ah, eu tomei. Ah, eu achei. Tá lá, eu te copo, né? Vou formar, formar, formar. Vou formar. Vou formar. Não tá na chaveada aqui. Ele tá dentro da casa ou fora? Cara, eu não... Ah lá, tô bem, tô bem. Matou? Ah, tomei. Eita, eu errei aqui. Calma aí, tô chegando aí. Cadê ele? Uuuuh! Que balaça! Cadê ele, cadê ele? Morreu? Morreu. Foi pro lobby direto. Era até uma balaça nele aqui que... Eu errei aqui de lobby. Tem outro, tem outro. Tá chegando. Tô curando, tô levantando ele aqui. Nossa senhora, meu Deus do céu. Tô só de doze, cara. Pera, tô de mexer. Puta, não tem um frio. Nossa. Tava tentando acertar longe pra caralho. Pera, não tem um frio. Nossa senhora, que balinha, papai. Eu não tô dessa. Eu tô com ele porque ele deu um bróqueno? Um bom de feit turn e isso aí não deu certo. É que o cavo... Ah, quebrou o cavo. Cês tão tranquilo aí tão, né? Tão, tô. Tô dando uma olhada aqui nas casas que envolvem. Tão uma comba aqui, a gente pode pegar ela, hein. Tá um outro logueito. Aqui é um outro logueito. Tá um outro logueito. Tá não, tô falando. Aqui que meu mapa ficou escuro, tá tirando meu mapa. Ai, caralho. Me acertaram aqui, velho. Tá na frente da caixa aqui onde eu tô. Na frente da caixa, onde eu tô aqui. Tá dando a volta na casa. Tá dando a volta na casa azul, hein. Dando a volta na casa azul 2, cuidado aí. Aí, ó, na frente. Tão boa, tão boa. Vim aqui, boa, mano. Eu ia pegar ele ao contrário. Caraca, não sei. Cê tá virajado, mano. Ó, tem outro aí, hein. Ah, não. Ó, quatro. Foi mal, foi mal. Não, tá nice. Puta, a arma tava virajada. Nem sabia que tinha virajado essas porra. Hum, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra nós. Ah, vou pegar essa usa aqui. Não, caralho. Caraca, mano. Só de 12 é fogo, hein. Ô, quem que quer ir, hein. Quem que quer 6x, tipo? Ó, vou deixar 7, 7, 6, 2 aqui no loot do cara que foi morto agora, hein, tipo. Aí, ó, cara. Vou deixar 6x também, ó. 6x. Qual que é melhor pra ficar com 6x? Cês se conhecem melhor. É... A... 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 Mãe. A... O alcance dela é melhor, né. Claro. Quem tiver bala de... 9x ali. A... Não. Deixa eu ver se eu tenho aqui, calma aí. Tô ter um reddott sobrando, alguém quer? Não, reddott é o que mais tem aqui. Achei uns 4 ou 5 reddott e onde eu fui. A bala que acertei nesse cara, não acertei mais nunca na minha vida. Ó, tem uma mini 14 aqui, alguém quer? Não, por mim tá tranquilo. Eu tô safe. Bora. Só lutear o que tem aqui em cima e tô partindo pra lá. Porque aqui tem uma casa que ninguém olhou. Vamo lutear os caras. Vamo, vamo lutear os caras. Vamo, quem quiser aqui tem uma, tem uma Scarelli aqui também. Muito bom, nossa. A Wynchester de ontem pra hoje eu acho que a gente para ela, porque ontem a minha tava braba. Hoje eu acertei umas... Acertei uns dois balas nos caras aí e os caras não morreram direto. Só esse aqui morreu direto. Acho que o Macrin ficou meio puto. É, sempre assim. Eu não gosto de esperar mesmo. Ele ficou brabo e saiu fora, mano. Acontece. Faz parte. Ai, caralho. O melhor mapa, cara. O melhor mapa pra cair no PUBG Mobile é o Sunrock. Mas nesse aqui eu não achei não, mano. Não, não. Aqui é o Erangel. Deixa eu falar. Mas o sacão tá esse porra, mano. Como é que ele vai falar? Ele tava falando onde tava um cara e não tem jeito. Caralho. Porra, peguei um monte pra caralho agora. Continua. Alguém aí que for mais estratégica e quiser granata de fumaça aqui. Eu tenho três, tá, galera? Puta. Eu tô com seis, né? Eu quero... Eu quero algo. Eu quero um pouquinho que eu tô sem nenhum. Eu tô... O cara estourou meu colete. Vocês não acharam colete, não? Rapaz, eu tô só com colete um. Tô com um. Procura que eu vi estourado. Achei. Ah, não. Oxi. Oxi. Ô, o quarto tá lá na frente doido. Toma, mãe. Tô safe já, cara. Estamos... Ô, 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 carro, carro. Alá... Alá não. É, tem carro atrás da gente. Onde que tá, carro? Eu não ouvi só. Não achei. Só ouviu, tio. Não tô vendo. Caraca, eu peguei essa mira laser aqui, mas eu tô achando que ela pode chamar a atenção de longe, né? Chama não, tio. Deixa eu deixar essa porra. Eu acho que ela, na minha opinião, ela não ajuda muito não, mano. Não, não. É, eu peguei ali, só equipei por equipar mesmo. Na correria, tá ligado? Não, tipo assim... Tem uns, mano, que gostam de jogar com ela, tá ligado? Eu não achei uma maneira, não. Ó, vem carro aí, eu escutei também, tá ligado. Cês escutaram carro? Não escutei, não. Cês escutaram carro? Não escutei, não. Foi longe que eu escutei. Não escutei, não. Não escutei, não. Não escutei. Não escutei, não. Não escutei. Não escutei. Não escutei. Tem uma bicha aqui, tem uma bicha aqui, calibre 45. Ela tem uma luneta aqui, ó. Quem quiser, ó. Essa é Winchester. Essa é Winchester? Aham. Puxa. Rapaz. Cês pegaram ela aí? Ela é boa? É. Eu matei o cara com ela agora, hein? Esse último cara aí. Alguém achou a 9mm3, tio? Aham. É. Tem lá na VCS onde eu achei. Na casa... A... Laranja. Ah. Sei lá. Um STS, essa arma é antiga, mano. Não vou pegar lá, não. É. Na casa laranja. Vou ficar com dois fuzis de assalto, tá bom. Valeu. Eu acho que é aqui, na verdade. É aqui, ó. Valeu, mano. Tamo junto. Tá, mano. Agora nem teu pé de novo pra vocês. Vamos correr. Maratão nessa porra. Nossa. Tem um pouquinho pra direita. Pegar a zona de bomba é foda. Tá longe. Tá longe. E o bomba é chester, parece que ela não tem recuo, mano. É. Porque eu tava conseguindo acertar o tiro nela, os cara de novo. Essa... Essa... Essa bicha ela tem no Red Dead Redemption, se eu não me engano. É, ela tem no Red Dead Redemption 2. Se alguém por aí, na hora de adiantar em casa que tem loot e achar um K2, fala comigo. Eu moro. Também tô de K1. Estourma o K1. Tem tiro... Tem tiro... Silenciar da direita nossa aqui, ó. Aí eu não sei se tá vindo de lá. Lá da frente lá. Escutou? Aí eu vou pra direita. Eu acho. Bora lá na direita. A gente tá precisando de loot. Tem que pegar uns caras. É ali naquelas casas ali da frente, eu acho. Mas é nos gols. É, são uns bons aí mesmo. Não, aqui a gente vai pra direita. Por isso que vamos pra direita aqui, ó. A gente tem que pegar essa zona aí. Se eu pegasse um silenciadorzinho cada um aí, ficaria melhor pra... Eita. Achou os maluco? Caraca, a gente tá dentro da zona... Eu tô dentro da zona... Os bombos aí. Véi, não vejo ninguém, 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 ninguém. É, também não vi não. Deu uma olhadinha rápida também. Ninguém, ninguém. Opa, tá de Inchester? Esse drop podia cair pra gente, né? Tá fazendo nada mesmo? Cai, 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 cai. Pô, olha esse foggy aí. Ah, eu drogou no final esse... Não. Passou tudo direto. Lá no seu cu também drop, não dá uma puta. Deve que talvez foi alguém que pediu também. Ó, nove membros aqui pra quem tava querendo. Quero. 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 Quero lá no fim do... Desgrava. Das casinha pequena? Aham. É, essa deu mesmo. Não, é nessa daí. Ah, essa ele já achou. Essa também tem. Ah, a safe tá vindo já. Ah, bora safe logo. Foi eu quebrei a janela aqui, mano. Amorou. Ainda a gente vai achar um mega ainda pra trocar um xerinho. Escuta o som. Ih, dropou uma cara aqui, mano. Uma cara? Aham. Aham. Beleza. É que eu tô sem mira pra ela. Calma aí, calma aí, mano. Como vocês jogam bem melhor do que eu. Ó, tem uma 6x que eu tinha deixado lá atrás. Vocês lembra? Vocês pegaram ela? Não. 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 Eu tenho uma 3x aqui, mano. Eu tenho uma 3x aqui, mano. Larguei a 6x aí. Pegou? Peguei, peguei. Valeu, valeu. Agora vocês me ajudam aí. Me cobrem aí, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pra você que começou agora, é bom você, quando for entrar em combate, sempre jogar em terceira pessoa, mas não mirar com a mira, não. Tipo, só segura a R2. Não aperta pra mirar, não. Oi. Gente, só pra mirar dos tracinhos brancos. Que? Não. É o peito. É o peito. É o peito. Eu vou sair agora. Porra, eu vou ajudar a lavar aqui, rapaz. Ó, atira na direita, hein. Agora safe, filhão. Puta, não tem uma ilícita energética na hora. Acabou. Filhão, eu tô enrolado. E eu também tô saindo. Esculpe, tio. Caraca, o bicho, o 4 tá correndo igual um maluco, hein. Não, mano, porque às vezes eu tava na frente, véi. Eu sei que não pegou. Eu fui parar aqui pra dar uma olhada. Ah, mano. É bom achar um carro, se não fudê. A aromânica ficou muito longe, vocês? Hum. Rapaz. Pô, que massa. Nossa, meu irmão. Tu é doido, pô. Parece uma maratona no Rio de Janeiro mesmo. A zona C ficou lá do outro lado, filhão. O jeito é sair correndo igual um perturbado de novo. O problema é que eu não tenho kit. Só tem bandagem aqui, né. Hum. Já usa, Jô. Eu tenho três kit aqui. Drop, nunca te pedi nada. Drop agora, vai. Não, né? Não, parada direta. Obrigado. É o final do jogo? Eu achei seu drop... Não, não. Esse é o meu drop do lado. Obrigado, drop. Obrigado. Caiu aí o drop? Não, não. Caiu não. Caiu lá. Dropo. Lá na frente, lá. Lá onde Gilba se perdeu as voltas. É. Já é caminho, mas provavelmente ele vai chegar antes. Aqui, tem um carro aqui doido. Hã? Tem. A gente passou não, viu? Ó, tem carro aqui, ó. Mas é bug, é bug. Não, bug. Bug... Só cabe dois. Só cabe dois? Não, se vocês quiserem pode ir seis dois aí, eu vou aqui. Vai lá pra safe lá, quando eu chegar todos os seguintes. Vai pra pau grande, sei lá. Ó, o carro chama muita atenção. Aqui, ó. Deixa eu... Deixa eu marcar lá, ó. Deixa eu marcar, você vai pra cá. Quer parar aqui pra lutear alguma coisa? Não, vou acelerar. Vou limpar ali. Caraca, meu irmão. Aqui é difícil subir aqui, hein? Subir devagarzinho, então não dá merda. Que na última partida... Foi com vocês, né? Que foi da ponte? Gente... Uma 20 vezes 30 aí, lá em baixo. Porra, nós de frente... Vai, 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 vai... Vai lá. Vou ficar só aqui no suporte, porque... E aí ele foi. Me derrubou, me derrubou. Ta onde ta onde? Atrás de você, atras de você, atras de você. Ai, 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 ai. Ai, caralho. Cai, não vi, não vi, foi mal. Beleza, mano. Foi, eu fui pra Valdo mesmo. Ah, eu fui. Ah, filha da... Deixei os dois, eu acertei, quebrei o capa de um. Essa é um chester. Essa mirada é um chester. Pô, maneiro, ai eu gostei Pô, pegamos um esquadão, esse carro chamou atenção Não é pra ter pego o carro Olha lá, tá no time Ô caramba Ele já estava sem capa Ele lá não caiu não, tio? Ele não caiu não? Calma nada, só tomou dano Pegaram o carro, é o nosso carro Ah, que filho da puta Eu acertei na cabeça dele, não acertei esse tiro? O cara que não tá vendo não, bagulho é branco, literalmente branco Eu não acertei na cabeça do cara, não é esse tiro? Rapaz, acho que pegou no peito E aí, pegou meu pé também? Estragou? Não, meu pai meteu o pé, igual ele mete o pé e tudo Ele vai também Ah, não tô com culpa que não tem um carro que cresce Você vai ficar sem jogar? Acertei Pô, foi um tiro sinistro Pô, foi um tiro sinistro Só que também conta o calibre da arma, né? 45 Certo Ela já sabe Ela já sabe É 48 E eu vou... Não vai, tchau Ela já sabe Ah, por isso Eu até não olhei Eu ia olhar em outro Que é um nó Mas é que eu compro é 48 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 Eu acho que esse pegou Ah, eu acho que não Eu acho que não Você vai pegar agora nesse tiro Se esse não pegou, o primeiro pegou Bom dia, meu pai Pô, mas demora Eu tenho que completar aqui 14 Eu vou poder jogar lá Ah, lá Você pode 14 Eu fui Eu fui Eu fui Eu fui Depois fui expulso De lá Não podia mais jogar lá Foi proibido jogar O que que deu? Ele tinha 3 anos 14 Ele tinha 14 Eu fui expulso No ano passado Eu vou poder jogar ele PAH Cheiro Que merda, hein? Beleza Beleza Tchau 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 Tchau